Demorou, mas chegou, ou melhor, está chegando. Depois de três meses de adiamento, o hard fork da ADA Cardano recebe uma nova data. E o que será que ele vai trazer para a criptomoeda? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Se você gosta desse tema, as finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E agora, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Cardano definiu 22 de setembro como a data para a atualização da rede principal do Vasio, segundo o anúncio do fundador da blockchain, Charles Hoskinson, em seu vlog do YouTube na sexta-feira. O hard fork foi originalmente programado para junho deste ano e remarcado duas vezes. A ADA criptomoeda nativa do protocolo está 84% abaixo da máxima histórica registrada em setembro do ano passado. Parando aqui para pensar, o atraso de DeFi da Cardano já tem cerca de um ano, já que a expectativa era de que o hard fork Alonzo introduzisse um ambiente robusto de descentralização para aproveitar o ciclo de alta que estava em curso. A Cardano agora receberá contratos inteligentes mais complexos, que por sua vez vão permitir a criação de aplicações descentralizadas mais sofisticadas. Das 12 principais exchanges de criptomoedas, a Maxi e Bitthru estão prontas para a atualização. Enquanto a Binance está quase lá e a Upbit, Coinbase e Whitebit, entre outros, estão em andamento. Os desenvolvedores prometeram maior escalabilidade e taxas mais baratas do hard fork que incorporará a primeira grande atualização do script Plutus, a linguagem de programação utilizada para contratos inteligentes na blockchain Cardano. Plutus foi introduzido na atualização anterior, chamada Alonzo, que ocorreu em setembro do ano passado. Se todos fizermos nosso trabalho direito, acordaremos em 22 de setembro e será apenas mais um dia, disse Hoskinson em seu vlog no YouTube. E como curiosidade, o fork é nomeado em homenagem a Vazio Dabov, um membro búlgaro da comunidade Cardano que morreu em 2021. E bom pessoal, é possível que esse movimento impacte positivamente no preço dado a Cardano, pelo menos num curto prazo, uma vez que as pessoas correm para ambientes DeFi, sempre em busca de airdrops de tokens. Mas lembrando que o cenário atual pode invalidar esse movimento. De qualquer forma, ainda que o hard fork não impacte no preço da Cardano logo de cara, ele é fundamental para que os investidores possam recuperar a confiança que eles têm no projeto e talvez aí até potencializar uma nova alta em um novo ciclo de alta. E vale lembrar que, pelo menos na minha opinião, é preferível que essa atualização demore o tempo que for necessária do que seja lançada aí às pressas e acabe parecida com outros projetos aí que foram hackeadas 10 vezes em 10 meses e entre outras coisas que eu também não vou nem comentar, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!